Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factory Town e estamos indo bem nesse desafio aqui, está ficando cada vez mais tranquilo aí, desenvolver a coisa toda aí, né? Esse trem aqui no episódio passado, como vocês viram, ficou sem combustível, está sem combustível, coitado, não tem o que ser feito aqui, só que eu posso aproveitar essas árvores que tem aqui em volta e descolar um reflorestador aqui para ele, dessa forma eu não preciso nem plantar, eu não preciso nem plantar, eu posso só colocar aqui embaixo dessas árvores um plantadorzinho para cada um aqui, acho que essas duas árvores vão ser o suficiente. Gente, aí eu desenrolo aqui, dois silos, coloco um poço aqui, dessa forma, assim, dou um caninho aqui para esse poço entregar aqui e coloco aqui uma calha, assim, 3 de altura, eu tenho que virar a calha aqui, senão o jogo não entende, né? Aí, coloco para cá e pronto, só isso, tá? Essas duas árvores aqui vão dar conta, na verdade tem 3 árvores, né? Deixa eu copiar isso aqui, pôr aqui, ó, pronto. Prontinho, ó, essas 3 árvores aqui vão dar conta tranquilo, tá? Um carinha só aqui, vai ser o suficiente, está de boaça e agora só preciso pôr aqui a saída do combustível, né? Que é esse aqui, ó, saída de combustível, aqui e aqui. Pronto, é isso, tá disponibilizado agora sim, tá com combustível aqui, tá tudo certo, beleza. Agora, vamos lá, eu preciso juntar, unir, né? Essas 3 produções que eu fiz no episódio passado, né? Não, duas na verdade, né? Os livros, né? A entrega de livros embalados com a entrega de capas embaladas aqui, ó, perfeito. Essa capa aqui, quanto que a capa vale mesmo no mercado? Ela vale 20 moedas vermelhas, é uma troquinha boa, né? Dá pra brincar aí. Mas tá bom, vamos lá, eu preciso encontrar um ponto em comum, deixa eu apertar o G aqui pra distanciar melhor. Agora, é aqui, ó, esse aqui com esse aqui, né? Então é aqui e aqui, eu consigo ver os dois na mesma tela, né? Na distância máxima aqui eu consigo ver os dois na mesma tela e eu preciso entregar junto com esse trem aqui que traz não embalado, né? Esse trem aqui, ele tá trazendo não embalado. Eu vou fazer o seguinte, então, o ponto em comum entre esses dois aqui, a menor distância, né? Que eu tô querendo me referir, seria mais ou menos aqui, ó. Seria mais ou menos nesta área aqui pra eu começar a produzir o meu conhecimento. Só que eu tenho que entregar esse conhecimento aqui, né? O conhecimento precisa chegar nas casas. Então, eu vou aproveitar que já está aqui essa entrega de cristais e eu acho que eu vou fazer por aqui mesmo, hein? Fazer por aqui mesmo, porque aí eu coloco uma escola do lado da torre, por exemplo, eu posso jogar essa torre pra cá, dessa forma, ou então mais pra cá pra ponta. O importante é que chegue na escola, né? Eu tenho que entregar o conhecimento na escola, eu posso construir outra escola, sem problema, né? Entregar direto da torre pra escola. Então, vamos fazer, é sempre bom trabalhar pelo caminho reverso, né? O que eu quero dizer, trabalhar com o caminho reverso, é, vão chegar três produtos na torre, né? É isso que eu quero dizer, vão chegar três produtos na torre. Então, eu coloco a torre num local aonde ela possa receber três produtos, que seria mais ou menos, acho que é aqui, ó. Deixa eu aumentar mais essa plataforminha aqui, assim, aí eu traria essa torre pra cá, dessa forma, e aí aqui eu teria já uma entrega, né? É, caravana, aqui, pra cá. Beleza, então, conhecimento mágico, certinho, quanta gente trabalhando aí, o máximo que der. Dá pra pagar com oeda azul? Dá pra pagar, tranquilo, vai pagar sim, certo? E daqui, eu preciso entregar numa escola, né? Aqui a escola, ela tá no alcance, ó, do centro da cidade, perfeito. Então, aqui, uma escola, que ela ficaria mais ou menos... Será que aqui entrega, né? Se não entregar também, não tem problema, tá? Eu faço isso aqui, ó. Ó, entrega sim, tá vendo? Cliquei ali na escola, ó, todas as casas acenderam, ó. Então, qualquer conhecimento que eu entregar nessa escola, essas casas aqui vão receber, certinho. É isso que eu quero. Tá, então, aqui, eu vou colocar uma caravana, né, mano? Uma caravaninha aqui, que vai pegar esse conhecimento mágico e já vai entregar direto na escola. É isso. Certinho. Então, falta chegar o quê aqui? Capas e livros. Vamos lá. Então, aqui é o seguinte. Eu preciso de uma plataforma... Eu deveria parar de usar plataformas e começar a levantar terreno, né? Qual que é o problema de eu ficar usando plataforma? Depois eu vou precisar passar a tubulação e a tubulação por cima do terreno é um saco, né? É muito ruim trabalhar com tubulação por cima do terreno. Mas já que eu fiz assim, vamos deixar assim por enquanto. Eu vou... Eu vou subir terreno aqui, ó. Aqui eu vou deixar assim. Depois, se precisar, a gente troca. Mas eu vou subir essa área aqui, ó. Subir aqui, ó. Tá vendo? Subir até aqui. E aí, vamos começar a disponibilizar uma área aqui, ó. Né? Sempre utilizando as pontinhas aqui, ó. Que aí você vai deixando tudo retinho da maneira como você quer. Ó a moeda vermelha indo. Ó como ela vai. Aqui. Aqui. E aqui. Beleza. Sobrou 8k de moeda vermelha. Mas já já volta. Aqui eu subi bastante coisa, né? Então, vamos fechar essa área aqui com o piso. Aquela fechadinha bonita. Tá bom assim. Assim tá ótimo. Então, eu já tenho uma entrega aqui. Agora, eu preciso de duas entregas aqui. A questão é que vai chegar embalado. É... Como é que eu posso desenvolver uma maneira de utilizar um embalador só pra fazer essas duas entregas? É possível? É possível. É possível. Mas será que vale a pena? Porque eu posso utilizar um trem só pra fazer essas duas coletas. Só que aí o trem ficaria grande, né? E aí eu forneceria combustível e água através desse ponto aqui, ó. Eu posso utilizar um embalador só. Um embalador só vai dar... Essa aqui é a questão. Um embalador só vai dar conta de suprir a necessidade dessa torre aqui? Porque vai ser um livro e aí são seis, né? Unidades de trabalho. E quantas unidades de trabalho eu tenho aqui? Eu tenho um total aqui de produção de... Cadê? Mostra pra mim. Aqui. Eu tenho um total de 13. Então isso quer dizer que eu vou produzir mais de 2 por segundo. Eu vou produzir mais de 2 por segundo. Esse cara aqui, ele desembala a 0,5. Então se eu colocar uma produção máxima aqui, de 11, ele vai desembalar muito mais rápido. Então é uma entrega que seria lenta. Então deixa eu pensar. É de 4 em 4. Então ele vai desembalar. Vamos tentar. Vamos tentar pra ver como é que fica. Só pra também poder usar os blocos computacionais, né? Porque tem gente que quer ver, né? Mas é assim, é meio... O jogo meio que foi tirando os blocos computacionais do jogo. Mas vamos ver se a gente consegue utilizar aqui. Vamos lá. Então eu teria aqui duas caravanas pra fazer essa entrega o mais rápido possível. Assim. É... Hum... Eu posso escolher o item depois? Será? Acho que posso, né? Acho que posso. Porque ele vai desembalar os dois tipos de item. E agora, hein? Agora eu fiquei na dúvida. Pera aí. Vamos ver. Trem. Estaçãozinha de trem aqui. Certo. Perfeito. E aqui nós vamos trabalhar com esteiras porque eu vou ter que desligar. Vou ter que desligar a saída. O agarrador, no caso. Será que isso aqui vai dar certo? Putz, não sei não, hein? Tenho minhas dúvidas. Agora eu tenho minhas dúvidas. Porque a minha ideia é disponibilizar metade de cada um pra livros. E agora, mano? Tá, vamos fazer pra ver. Vai. Vou colocar aqui. Livro. Pronto. É isso que eu quero. Metade livre e metade capa. Ok. Isso aqui tá tudo certo. Então, esse aqui só vai puxar capas, né? E esse aqui só vai puxar livros. É líquido e certo. Prontinho. Aí. Então, a entrega aqui de gemas vai ser feita daqui pra cá, né? A entrega de livros e capas vai ser feita por aqui. Só que a minha dúvida agora é se esse cara desembala os dois. Então, vamos lá. Vamos puxar o trilho aqui. Vamos começar pelo trilho. Este trilho, ele vai trabalhar da seguinte maneira. São dois trens, né? Eu não posso usar um trem só pra fazer esse caminho aqui, mano. Não vai dar certo um trem só. Não vai dar certo. Vai ter que ser dois trens mesmo. Então, vai dar muito trabalho. Puxa aqui, ó. Assim. E aqui? Será que vai valer a regra dos 20 de altura? Vamos descobrir. Se vai me atrapalhar. Aqui, ó. 20 de altura nesse aqui. Certo? E aí, vamos lá na entrega que é aqui, ó. Vai ser aqui, em linha reta. Então, mesma coisa. Puxo aqui o trilho. 3 de altura. A partir daqui. E a partir daqui, eu subo 20. Pronto. 20 de altura. E agora eu conecto as duas pontas. Não pode pegar em nada. Seria aqui, ó. Pimba. Parece que nada me atrapalha. Solta. Certo. Funcionou. Vamos fazer o retorno, né? E agora, rapaz? E agora? Acho que esse tamanho aqui tá bom, ó. Daqui pra cá. E daqui retorna pra cá. Certo? Um descarregador. Não, é esse aqui. É esse aqui. Descarrega. Eu vou colocar pra abastecer. Talvez no mesmo lugar lá. Acho que dá, hein? Talvez seja possível fazer uma gracinha aqui pra abastecer os dois treinos no mesmo lugar. Se eu puxar esse trilho pra cá. Hum, talvez... Talvez vai dar, viu? Vamos fazer uma setinha aqui, ó. Vamos ver. Vou colocar o trilho aqui, ó. Um, dois, três. Dessa forma. É, mas como é que vai chegar o... A madeira, né? Não. Fazer normal mesmo. Ó, aqui é facinho, ó. Em vez de eu contar, ó o que eu faço, ó. Eu só encaixo aqui, ó. No trilho do lado, que vai ser essa mesma altura aqui, ó. Solto e depois desconstruo essa parte aqui, ó. Pronto. Não tem problema ficar assim, tá? O trem vai passar normal aqui. Mas se você for um cara perfeccionista, você só vem aqui, né? E tira, né? Aperta o Q do lado aqui, ó. E põe de volta, ó. Se você for um cara perfeccionista. Ih, rapaz. Acho que eu tirei trilho demais aqui, né? Ou foi... Eu tirei aqui na altura... Ah, tá. Entendi o que eu fiz. É que eu devia ter deixado assim, ó. Aí. Pronto. Aí, ó. Perfeito. E essa aqui é a altura de 20, ó. Vintão. Aí, não tá dando altura não, mano. O que tá acontecendo aqui? Ele tá fazendo... Eu não entendi o que aconteceu aqui, não. Ele tá fazendo uma coisa... A perspectiva tá me enganando? A perspectiva me enganou. Olha que filha da mãe. Ah, ele puxou daqui, ó. Ele puxou daqui. É, não vai dar certo, não. Deixa eu refazer aqui do jeito certo. Aí, pronto. Agora sim, ó. Agora tá os dois na mesma altura. Vintão. Que é a altura padrão que eu tô usando, né? E aí, eu vou trazer agora pra cá. É... Daqui eu tô trazendo as capas. E daqui agora eu vou trazer os livros, né? Livro tá muito alto o rate de troca de livro, né? É 1 pra 8. 1, 2, 3 de altura. Na verdade, acho que é melhor eu pôr aqui do lado, né? Acho que é melhor eu pôr aqui, ó. Eu vou sair pro lado de lá. Então, tira aqui e tira aqui. E aí, vamos subir vintão de altura aqui. Aqui, ó. Vintão de altura. Né? E agora encaixa lá. É só puxar e encaixar, tá? Não tem erro. Deixa eu só puxar pra frente aqui, ó. Senão o jogo não entende. Aí, agora sim, ó. Né? Porque eu quero fazer pros lados aqui. E agora onde que é? É aqui, ó. Aí, coisa linda. Pimba. Esse aqui, eu posso recarregar aqui o trem, né? Só que se eu carregar lá os dois, também não é ruim, não. O problema é só chegar a madeira aqui nesse aqui, né? Esse é o maior problema aqui. Eu posso até trazer a madeira por aqui. Até é possível, sim. Um florestador aqui pra cada um. Porque aqui é bem simples de resolver a parte da água. Mas, de qualquer maneira, os trens precisam fazer o retorno. Puxar aqui, então, ó. Não, tem que passar um pouco, né? Tem que vir pelo menos até aqui, ó. Dois aqui. Dois aqui. E aí, ele faz esse caminho aqui, ó. Aqui, ele faz esse caminho aqui e retorna por aqui. E aqui é a mesma coisa. Dois aqui de altura. Ele vem até aqui. E daqui, ele vai retornar pra lá. Será que eu coloco cada um pra receber no local específico? Porque aqui ficou ruim de eu passar o combustível, né? Até dá pra puxar daqui, ó. Mas, putz. Tá meio afogado. Errei a altura ali, ó. Putz, eu tava todo felizão achando... Acho que eu fiz um a mais mesmo, hein? Só fazer isso aqui, ó. Não tem problema. Pronto, resolvido. Aí, ó. Certinho. Aí, agora sim. Tá os dois da mesma altura. Tá. Esse aqui vai receber, né? Então, passou aqui, recebe. Passou aqui, recebe. A água pode ser aqui. Tá. Não precisa ser os dois no mesmo lugar, tá? Eu posso, por exemplo, colocar pra receber água aqui e combustível em outro lugar. Não tem problema. Então, aqui eu vou colocar a água. Eu acho que um poço só pros dois é o suficiente. Mas, assim, vou ser sincero com vocês, tá? Não tem motivo nenhum pra você economizar estruturas nesse jogo. Principalmente estruturas que não consomem população, tá? Estruturas que consomem população, ok. Né? Mas estruturas que não consomem população, não tem porquê você miguelar. Tá? Constrói quantos você tiver de recurso. E aqui, ó. Carrega combustível, que vai ser a água. Então, esse trem aqui, eu consigo disponibilizar pra esse trem combustível lá. Só que pra esse outro aqui, não tem árvore lá. Eu teria que plantar árvore pra ele. Aí, aí, já não... Se for pra plantar, não tem problema também plantar. Tá. Vamos colocar um florestador pra cada um. Eles vão carregar aqui. Vamos lá. Tá? Depois eu troco esse, vou trocar esse trilho pra trilho mágico, né? Então, tanto faz. Vamos colocar aqui um florestadorzinho. É... Plantadorzinho de árvore aqui, ó. Umas seis arvorezinhas. Vai ficar legal. Depois, quando trocar pra trilho mágico, já era, né? Acabou a... Acabou a brincadeira. Aí, é brincadeira de gente grande. Um silozinho aqui. Vai carregar o combustível pra cá. É... Aqui vai ser... Calha. Dessa forma. Tem que pôr o agarrador aqui, não tem jeito. Assim. Não precisa de dez aqui. Mas vou pôr. Depois vai precisar. Vai ter que tirar isso aqui depois, tá? Depois não precisa mais do combustível. Eles simplesmente matam a recarga de combustível. Você vai receber aqui, tá? Só preciso pôr a receita de madeira. Pronto. A árvore cresce rápido. Já já tá disponível. E aqui vai carregar pra esse cara. Então, vamos botar o trenzinho aqui. Trem a vapor. É... Quantos ele vai levar? Quantas caixas ele vai levar? Acho que duas caixas é interessante, né? Pra começar, pelo menos. Duas caixas. Carregou. Não tem o que carregar de combustível. Ele já vem com uma certa quantidade ali. Lembrando que na subida ele gasta mais. Né? E na descida ele não gasta. Tá? E linha reta ele gasta o normal. Aqui ele vai abastecer com água. Perfeito. E lá do outro lado eu tenho que fazer a mesma coisa. Aí começar a entrar as capas aqui. Tá separadinho aqui. Um pra cada. Então, aqui ele vai ficar parado aqui. Segurar até vazio. E esse aqui também, ó. Segurar até vazio. E ele vai descarregar rapidinho. Pimba. Vai continuar. Puxou a água. Carregou já, né? Olha lá. A água abasteceu tudo. Vai faltar só combustível. E agora eu faço no outro a mesma coisa. Só que lá já tem árvores. Aqui já tá tranquilão já de árvore. Faltou o retorno, Marcelo. Passar dois pra cá. Um pra cá. Aqui. E volta pra cá. Perfeito. Aqui é uma descarga. Certo? E aqui é uma carga de combustível. Um silo aqui. Um reflorestador aqui. Com... Virado... Dessa forma. E aí eu tenho que pôr um agarrador aqui, né? Porque senão ele não entende. Olha lá. Já tá até puxando madeira. Depois, se precisar, eu já sei onde eu vou buscar a população. Tá? É nesses reflorestadores aqui do... Deixa eu só colocar aqui o bloquinho de plantador. Que ele tá pegando todas essas árvores aqui, ó. Perfeito. Lenzão. Virado pra cá. Dois vagões. Carregou. Livros. Perfeitão. Muito bom, hein? Show de bola. Aí esse aqui vai carregar pra lá. Seguir aqui o caminho aqui. E esse aqui... Ó, tá vendo? Ele já perdeu já porque ele não tem combustível, tá? Mas assim que começar a sair lá... E falar nisso... Deixa eu olhar aqui. Ver se ele tá colhendo já. Tá, é que quando eu coloco já no lugar onde já tem árvores, ele já fica com a receita selecionada automática. Ó, chegou aqui. Entregou os livros. Desembalou. Vamos lá, agora sim. Ah, agora tá. Tá separadinho aqui, ó. Esse aqui pega livro e entrega aqui. Esse aqui pega capa e entrega aqui. A produção muito rápida, ó. A saída. Como ele tá... Ah, eu não vou precisar fazer logística, não. Não vou precisar usar blocos computacionais porque ele fica já separado automático. Ele já separou automático aqui, cada um. Né? Mas nem... Olha, tá vendo? Cada vez o jogo mais mata os blocos computacionais, ó. Porque aqui, ó. Basta, né? Eu selecionar, filtrar aqui o que eu quero. Mas nem precisa. Já ficou separadinho aqui. Não tem erro mais. Tá entregando aqui. Tá produzindo. Como é que tá essa velocidade de produção? Dois por segundo, né? Mais ou menos. E aqui entrega-se o conhecimento aqui pra cá. Certo? Olha lá. Tá entregando já. E aí eu comecei a produzir agora conhecimento mágico. Agora sim. Agora vai. Agora o negócio tá funcionando. Muito bom. Show de bola. E agora é só eu fazer a pesquisa. Deu um trabalhinho aqui pra acertar as coisas, mas... Entra aqui, ó. Que pesquisa que eu preciso? Eu preciso dessa aqui, ó. Transmissão de mana. Já tá até no esquema, ó. Pimba. E agora eu posso fazer o bendito ali do tubo de mana. Pra eu parar com essa porcaria desse trem. Trazendo o cristal de mana lá do outro lado do mapa com o trem. Né? Esse trilho aqui eu até posso deixar ele pra depois se eu quiser utilizar ele em outro lugar. Mas... O importante é que eu já posso distribuir mana agora com tubos, né? Eu só preciso fabricar. E onde que eu vou fabricar isso? Acho que o melhor lugar... Acho que o melhor lugar é por aqui mesmo, hein? Se eu entregar aqui, ó. Se eu entregar a tubulação... Apesar que esse aqui também ele tá, né? Não, ele só tá produzindo tijolo esse aqui. Quando ele não produz tijolo, ele não produz nada. Como a tubulação de mana é feita aqui, ó. Tem a receita aqui, ó. Do tubo de mana. Eu preciso entregar um tubo. E esses tubos eles estão aqui, ó. Eles estão aqui. Não. Estão aqui. É, só utilizar o mesmo sistema, né? Levar pra lá esses tubos. Mas... Putz. Eu tô pensando aqui. Qual que é a melhor opção? Será que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Acho que eu vou puxar pra cá com... Com esteiras. Acho que eu vou puxar pra cá com esteiras. Porque não vai ser muito tempo. Né? Depois eu posso levar a produção pra lá. Então eu acho que eu vou... Deixa eu só marcar aqui. Deixa eu ver quantas... Tem um K de esteira, tá? Eu vou trazer pra cá com esteira de ferro. Eu vou puxar pra lá. Eu tenho que sair daqui. É daqui, né? Aí eu tenho que sair daqui e levar até lá. Então vamos lá. Três de altura aqui, ó. Um, dois, três. E vamos naquela direita. Pera aí. Deixa eu só puxar o mínimo aqui, né? Pra não perder a altura. E aí daqui eu vou levar até lá. Deixa eu só puxar aqui até uma altura que não vai me atrapalhar. Que no caso seria tipo... Aqui assim, ó. Isso aqui também vai ser temporário, né? É só pra eu produzir a tubulação de mana. Começar a produção da tubulação de mana. Aí, ó. Né? Porque fazer todo o sistema de trilhos aqui, depois eu vou tirar, não faz sentido. Então, esse aqui vem pra cá. Dessa forma. Ele vem até aqui, mais ou menos, por enquanto. E aqui vai entrar o quê? Não vai entrar nada. Vai entrar direto lá na produção, né? Continua por aqui. Ele vai entrar aqui. Daqui ele vai fazer esse caminho até 3 de altura, né? 1. E o jogo tá me trollando. Pera aí. Tem que descer 2. 1, 2, 3. Acho que é isso, ó. Aí daqui ele vai em linha reta. Não vai nada. Eu tenho que subir pelo menos 1 aqui, ó. Ele tem que entender. Ai, que doideira, mano. Essa perspectiva desse jogo aqui, eu vou falar pra vocês. Me dá nos nervos. Deixa eu pôr o contrário. Que aí depois eu inverto. 1, 2, 3 de altura. E aí, vai ficar assim. Aí, tava certo, ó. Tava certo a altura. É só que eu não conseguia puxar a linha reta. Aí, agora sim, ó. E aí, vira isso aqui pro lado de dentro. Certo? E aí, eu vou começar a produzir aqui. Eu já tenho tijolos aqui. Eu vou criar aqui mais um armazém neste ponto. E vou colocar esse cara aqui pegando tubos de mana e entregando aqui. Pronto, aí, ó. Aí, a produção dá conta. Trazendo dessa forma aqui. E agora, eu tenho tubos de mana. E tá sendo produzido bem rápido. Pronto, aí, ó. Vou ter milão de tubos de mana aqui garantido pra começar as construções. E começar a transportar essa mana pelo mapa da maneira correta, né. Porque não faz sentido transportar mana com o trem. A não ser que seja muito longe, né. E a produção seja, né. Uma demanda muito alta. Aí, sim. Aí, você transporta com o trem. Porque não faz sentido mesmo. Porque o rate de transporte também não é tão grande assim. Mas é bem rápido, né. Através da tubulação de mana. Tá ótimo, ó. Agora, eu posso... Fiz 100 tubos ali, ó. Então, isso quer dizer que eu posso... Aí, tá vendo? Tudo vai se conectando. Pimba. Aí, ó. Poder de mana liberado. Agora, eu posso pesquisar, né. O poder do mana. Pra poder fazer... É... As... Os materiais que usam mana, né. Pra serem produzidos lá no... No... Itens especiais. No encantador, desculpa. No encantador, né. Deixa eu ver se eu já liberei aqui o encantador. Ah... Peraí. Aqui, ó. O encantador ainda tá bloqueado. Eu preciso pesquisar o poder de mana. E eu acho que eu já tenho aqui agora... Disponível o poder de mana. Aqui, então. Milão e Milão. Certinho. Aí, ó. Liberamos. E agora, eu posso encantar meus itens. É... Não faz muita diferença, né. Por quê? Pelo simples fato de que... A gente tem praticamente todos os itens aí disponíveis pelo mapa, né. Só encontrar qual que é a melhor troca e fazer a troca. Mas tem que fazer as pesquisas pra ir liberando as próximas, né. Tô quase ali batendo ali a felicidade de 1400. O nível populacional vai até nível 18, tá. Pra quem não sabe. Mas tá bom. Liberamos aí o poder de mana. Mana... Já podemos agora fazer a tubulação de mana. Pra transportar esses cristais. E esse... E esse armazenamento aqui, ó. Eu vou... Eu até... Eu até posso manter esse armazenamento aqui. Por quê? Que é interessante manter ele aqui. Porque eu posso usar ele pra espalhar aqui nesse local. Né. O trem traz até aqui. E aqui eu espalho ele. Aí eu não preciso fazer uma tubulação de mana de lá até aqui. Também posso. Ou posso trazer a tubulação direto de lá pra cá. São todas as opções possíveis, tá. Mas por enquanto vamos... Vamos nos ater aí o que temos, né. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí